Você vai rir quando eu perdi Pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar Mais uma vez Deixa eu sonhar, acreditar Mais uma vez Desde que eu fiz o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Diz que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Basta o teu sorriso pra me ver feliz Quero ouvir vocês Só um beijo e nada mais Pra deixar você mais Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Desde que eu fiz o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais, mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais E que a vida inteira você me esperou E só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Só um beijo e nada mais E que a vida inteira você me esperou Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Uma noite pra esquecer de uma vida